Olha, é o espaço onde as duplas da Catanduva e região, eles se apresentam na área, entendeu? Ó, então saindo daqui você pode subir e assistir um pouquinho de viola lá. Eu não sei, Lu, do lado do meu cumpadre dá um cheiro ruim, ou ele queimou o cabo ou foi o gerador. O gerador. Vamos lá então, ó. Pessoal, vamos prestar atenção agora que essa dança é muito rimada, hein. do Núcleo Educacional Jean Piaget Fundamental, terceiro, quarto e quinto, coreografia Tchoo Tcha Tchá Tchá da professora Carla Gazanelu. Sorta o som! Eu quero Tchoo, eu quero Tchá Eu quero Tchaa, tchá, 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 tchá Eu quero Tchoo, eu quero Tchá Eu quero Tchá, 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 tchá É isso aí galera, esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo, Tchu Tchá Tchá Cheguei na balada doidinho pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu Tchá Tchá Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, em Santos já arrumou No Nordeste as minas vai, no verão vai pegar, então faz o Tchu Tchá Tchá O Brasil inteiro vai cantar, hoje o Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchá, eu quero Tchá 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 Cheguei na balada doidinho pra viritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o Tchu Tchá 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 Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, em Santos já arrumou No Nordeste as minas vai, no verão vai pegar, então faz o Tchá 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 O Brasil inteiro vai cantar, com João Lucas e Marcelo eu quero Tchu Eu quero Tchá 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 Eu quero tchá, 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 tchá